Olá, boa tarde. Hoje vai segunda a minha aula. Sou professora Irina, sou professora de dança e hoje vamos aprender a uma coreografia. Ela é muito fácil, não preocupa, todos conseguem acompanhar. Sei que há muito minhas alunas de dança já dançaram muitas vezes disto. Por favor, acompanhem comigo. Quem não, vamos tentar aprender. Eu vou explicar passo a passo. Vamos embora. Vamos começar pela primeira parte, primeira rotina. Fizemos primeira, segunda. Vamos começar passo a passo. E braços. 1, 2, duplo, duplo. 1, 2, duplo, duplo. 1, passo. 2, 3, 4. Agora dois saltinhos. Salto, salto. E para o outro lado. Salto, salto. Agora passo e peito, peito. Passo e peito, peito. Bora esticar um pecinho. Agora a segunda rotina. Passo, passo, duplo, duplo. Passo, passo, passo. Agora nós chamamos. Vamos ver a onda e braços. E. Duplo, duplo. E outra vez. Passo, passo, duplo, duplo. Passo, passo, duplo, duplo. Chamamos na onda. Dois vezes. E. E referal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Salto, salto. 2, 3, 4. E. 1, 2, 3, 4. Passo e peito, peito. Passo e peito, peito. Esticaramos e outra vez fazemos novamente a segunda parte. 1, 2, duplo, duplo. 1, 2, vamos chamar a onda. E. Onda. Outro lado. Onda. E mais uma. 1, 2, duplo, duplo. 1, 2, duplo, duplo. Passo e tal, tal. Passo e tal, tal. Agora a terceira parte. Vamos fazer o esforço. E. 1, 2, 3, 4. Vamos à volta. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. E voltinha. 5, 6, 7, 8. Mais uma vez. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E volta. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Agora. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Descordar. 1, 2, 3, 4. Para o lado. 1, 2, 3, 4. Mais uma vez. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 8. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.